oi café na duas vídeo de unboxing gente a última vez que eu comprei livro físico já faz mais de um ano e meio o livro físico eu digo assim tipo receber uma caixinha dessa sim faz um ano e meio que eu não recebia uma caixinha de nada ou de qualquer outro lugar a última vez que eu comprei livro online assim bastante junto foi antes da Black Friday de 2021 porque na Black Friday de 2021 eu coloquei assim não foi uma meta né eu falei que eu não ia comprar livros enquanto eu não lesse todos ou quase todos que eu já tinha porque tinha muito livro na estante que eu não tinha lido ainda e eu comprei essa meta e não comprei até agora que eu voltei para o Brasil e agora eu posso receber caixinhas e eu já li muitos dos livros que eu tinha para ler então não é que tava acabando até porque agora eu sou Kindle Unlimited né e eu comprei principalmente porque eu precisava de uns livros dos desafios literários que eu resolvi fazer esse ano que é o desafio principalmente o desafio Leia e Representatividade que incentiva a buscar tanto autores né diversos quanto livros que tenham protagonistas diversos então fui atrair esses livros e quis comprar físico porque eu realmente tô com saudade de ler livro físico sabe de tanto tempo aí um ano quase lendo só livro digital ou pouquíssimos livros físicos e eu tô com saudade de pegar sentir o cheiro de tocar no livro né então esses foram os motivos do que eu voltei a comprar livros e foi abrir a caixinha comigo e aí Vamos ao primeiro. As Extraordinárias Cores do Amanhã é um livro de representatividade asiática amarela e foi por isso que eu comprei ele. Muita gente falou muito bem desse livro e eu li a sinopse e também achei muito legal, até porque ele fala de luto e dessas coisas e são assuntos que eu gosto de ler. Então, As Extraordinárias Cores do Amanhã é o primeiro livro que vem na caixa. O segundo livro é um livro nacional, Reticências, da Solange Chioro. E ele vem com brinde, já já eu abro aqui para a gente falar sobre o vídeo. Mas, né, claramente, é representatividade negra e também representatividade de corpos gordos também. Então, temos aqui um livro nacional. Ele é bem curtinho, eu acho que eu vou ler ele, tipo, um dia, dois dias, no máximo, pelo jeito. E ele é um romance. Então, eu vou abrir, normalmente, eu só abro o plástico na hora de ler, né, mas como esse tem brinde, eu quero mostrar o brinde para vocês. Então, deixa eu abrir aqui para vocês, para ver. Aqui o brinde e é uma fichinha daquelas que você coloca na capinha do celular, sabe? Para ficar com a sua mão dentro, assim. Dá uma fichinha, 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 fichinha aqui. Está escrito, é, Redicências, né, o nome do livro, as Redicências e Alt, que é o último nome da editora. Com as cores do livro, né? Está aqui, aqui a parte de colar na capinha do celular. No caso, eu estou sem capinha do celular agora, mas quando eu tiver uma capinha, eu não saio. Esse foi o próximo livro, chama Trinta e Poucos Anos e Uma Máquina do Tempo. Esse livro, ele apareceu, assim, do nada lá na Amazon, enquanto eu estava buscando esses outros, né, ele apareceu do nada. Ele não vai fazer parte desse desafio, mas eu gostei bastante da sinopse dele. Ele estava em promoção, estava, acho que, R$18,00 por aí. E eu falei, por que não, né? Por que não ler esse livro, sendo que a sinopse parece muito boa, assim. Ok, diz atrás, é uma mistura de De Volta para o Futuro e Alta Fidelidade, né? Porque tem viagem no tempo, fala de música. Então, eu falei, não, eu gosto de tudo isso. Vou comprar, está barato mesmo? Vou comprar. Então, comprei da Mo Daviol. Mo Daviol. É isso. Tirei o que eu achei depois de ler. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, todo livro que eu leio eu posto lá com uma resenha. E aqui também no canal, se você chegou aqui no canal, oi. Se você chegou por esse vídeo, eu sou a Nath, tudo bem? Eu sempre posto aqui também sobre livros, assim, tanto em geral, que eu já li algum dia da minha vida, quanto os livros que eu li no mês também posto. Tô fazendo isso esse ano, todo mês eu posto o livro que eu li no mês. Então, muito provavelmente, esses livros vão estar aí durante o ano, com resenha no Instagram e aqui também. Então, se você ainda não é inscrito aqui ou não me segue no Instagram, vire cafeitado também. Próximo, mais um nacional. Céus Sem Estrelas, da Is Figueiredo. Eu sei que eu estou, talvez, atrasadíssima nesse rolê, porque vai até virar filme ou série, se eu não me engano, esse ano, esse livro. Que foi, assim, o primeiro, o maior sucesso da Iris, né? E agora ela tá lançando um outro livro dela também, o lançamento. Mas esse daqui também é por representatividade de corpos gordos, né? A protagonista, ela tem um corpo não magro. Então, quero ler. E também tava numa lista de, tipo, nacionais que você ainda não leu, Natália, que você precisa ler. Isso daqui tava faz um tempo. Então, comprei, né? Agora, finalmente. Esse daqui também, ó, foi aleatório, aleatório. É, Você Sabe Onde Me Encontrar, Rachel Kohn, tá? Essa daqui, foi um livro que estava a sete reais. Sim, sete reais. Também fala sobre luto e é um romance também. Não lembro direito agora qual é a sinopse dele. Olha, ele combina aqui com o vídeo, né? Que a gente vai fazer. Mas é isso aí. Ele é curtinho, que muito provavelmente também lerei em dois, três dias. Aí vocês verão aqui no Instagram o que eu falo. E o último de todos, esse daqui, tá na minha TVR de 2023. E eu aproveitei pra contar ele agora. Que é A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Que é de onde saiu... Nossa, como ele é curto. Não sabia que ele era assim. Bom, é de onde saiu o filme, A Filha Perdida. Que eu gostei muito do filme. Ele foi indicado a melhor roteiro adaptado, inclusive, no ano passado, no Oscar. E eu falei, não, eu quero ler o livro. Eu quero ver de onde que veio isso, né? E como que foi a adaptação desse roteiro mesmo. Estava na minha CVR. Comprei, então, com certeza, lerei. Foram seis livros nesse unboxing. Caixinha vazia que o gato vai gostar de ter. Espero que vocês tenham gostado desse rote. Se vocês gostaram, dê um joinha. Porque foi assim, ó. O unboxing da abstinência, né? Fazia tempo que eu não comprava livro. E que eu não fazia isso. Não abri uma caixa, assim, da Amazon. Então, foi o unboxing da abstinência. E isso é um vício real, assim. Comprar livro é um vício, gente. Não tem como. Então, essas daqui foram as minhas aquisições. E a gente se vê na próxima.